Eu presto atenção em ações, não em palavras. Eu ouvi o que você disse, mas eu vejo como você age. Em um mundo repleto de discursos vazios, onde as palavras muitas vezes se perdem no eco do vento, a verdade se revela nas sutilezas da ação. O poder está na sinfonia silenciosa das escolhas diárias, nas notas que ecoam através dos caminhos que escolhemos percorrer. As palavras podem ser um véu temporário, mas as ações são a obra-prima que perdura. Cada passo, cada decisão, tece a tapeçaria da nossa verdadeira essência. No palco da vida, as ações são os atos que ecoam mais alto, contando uma história que transcende a efemeridade das palavras. Observar atentamente as ações é como decifrar um código, desvendando a verdade que muitas vezes se esconde nas entrelinhas do discurso. É nesse terreno, onde as pegadas da sinceridade deixam marcas indeléveis, que encontramos a autenticidade. Portanto, ao falar, lembre-se de que suas palavras são meros sussurros se não forem respaldadas por um balê de ações significativas.